Implementar tecnologia por implementar não traz e nunca trará um bom resultado. Nossos maiores projetos e com maior sucesso, eles partiram com esta premissa de transformação digital e com essa premissa de ajudar o cliente a transformar seu negócio. Cada vez mais nós vemos as empresas de óleo e gás pensando mais como empresas de energia. Por quê? Porque eu tenho que repensar meu negócio, uma perspectiva de suprimento de energia futuro que necessariamente pode não estar ligada somente à cadeia de hidrocarbonetos. Muitos projetos de transformação digital, por exemplo, estão preocupados com sustentabilidade, impacto na sociedade. Não basta a um engenheiro ou um técnico somente olhar para a sua área técnica. Ele também tem que ter uma percepção de como o negócio dele se inclui na cadeia e até mesmo como toda a cadeia se enquadra dentro do mundo.